A saúde pública é um serviço oferecido pelo município indispensável para o cidadão. Por isso, é importante que a administração dê transparência ao trabalho que está sendo realizado e à forma como o dinheiro público está sendo aplicado. É por este motivo que a Secretaria Municipal de Saúde realiza audiências públicas periodicamente, expondo os relatórios de gestão referentes a estes períodos. Os vereadores de Foz do Iguaçu acompanharam a apresentação da Secretaria contemplando os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019. Na explanação, os representantes de diferentes setores da saúde pública municipal falaram sobre estrutura, serviços oferecidos e também sobre o efetivo disponível. O conjunto de ações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde do IECM mostra que a Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando, atuando, os servidores estão cumprindo a sua parte. Se você pegar, por exemplo, que os ACS fizeram 59 mil visitas em quatro meses, ou seja, metade das residências de Foz do Iguaçu foram visitadas pelos agentes comunitários de saúde. Significa promoção de saúde, atuação permanente da saúde básica, e enfim, cumprindo o que determina o regulamento do SUS. Um dos destaques foi o número total de atendimentos ambulatoriais realizados pelos 40 residentes médicos do município, que chegou a 22.579. Os residentes médicos, eles acompanham os médicos, os médicos especialistas, que são seus preceptores. Então, eles atuam no sentido de programas de apoio. Nós temos, por exemplo, os residentes de pediatria que visitam escolas, que fazem palestras contra bullying, enfim, que não fazem atendimento médico, porque isso é a função do médico, mas fazem serviço de apoio a esses médicos especialistas. Outro número que obteve destaque no relatório foi a quantidade de faltas a consultas marcadas com especialistas. 32% das visitas agendadas a consultórios não foram realizadas. No Hospital Municipal, os números são positivos. A instituição tem realizado quantidades expressivas de internações e cirurgias. Isso se deu pelo investimento da Prefeitura Municipal. Hoje nós estamos com cinco salas de cirurgia funcionando. Esse mês a gente deve bater o nosso recorde de cirurgia da história do hospital, ultrapassando 550 cirurgias no mês. E também devemos ultrapassar o nosso número de internamentos, chegando a aproximadamente 860 internamentos no mês de maio. O vereador Eliseu Liberato fez uma avaliação da apresentação. Ele falou sobre a importância da Câmara estar por dentro do que está sendo feito na área da saúde pública. Nós temos visto na apresentação de hoje uma evolução nos atendimentos, melhoras na Secretaria de Saúde. Eu acho que ainda falta muito para que a população esteja realmente adequadamente atendida. Mas nós estamos vendo que há uma preocupação, investimento, o corpo de funcionários, todos eles motivados e aplicados a dar o melhor atendimento à população de Foz do Iguaçu. Legenda Adriana Zanotto